Ah, se tu voltasse agora Se tu viesse agora Eu correria pra você Me lançaria em teus pés Ah, se eu viesse a tua glória Se me abraçasse agora Eu correria pros seus braços Pra nunca mais eu me perder Se até os anjos se prostram E os vinte e quatro céus Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se até os anjos se prostram E os vinte e quatro céus Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Me lançarei ao chão Se pra cá, eu me lançarei ao chão Ah, se eu vencer a tua glória Ah, se me abraçasse agora Eu correria pros seus braços Pra nunca mais eu me perder Se ateus, anjos se prostram E os vinte e quatro ciliões Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se ateus, anjos se prostram E os vinte e quatro ciliões Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se ateus, anjos se prostram E os vinte e quatro ciliões Também me lançarei ao chão Se ateus, anjos se prostram E os vinte e quatro ciliões Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão O chão brilha ao chão de fogo Relâmpa com os vinte e quatro ciliões Eu via um coral cantando Santo, santo e poderoso No trono eu grito ao chão de fogo Ela apagou-se trovões Eu via um coral cantando Santo, santo e poderoso No trono eu grito ao chão de fogo Ela apagou-se trovões Eu via um coral cantando Santo, santo e poderoso No trono eu grito ao chão de fogo Ela apagou-se trovões Eu via um coral cantando Santo, santo e poderoso Se ateus, anjos se prostram E os vinte e quatro ciliões Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se ateus, anjos se prostram E os vinte e quatro ciliões Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se ateus, anjos se prostram E os vinte e quatro ciliões Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão No trono eu grito ao chão de fogo Ela apagou-se trovões Eu via um coral cantando Santo, santo e poderoso No trono eu grito ao chão de fogo Ela apagou-se trovões Eu via um coral cantando Santo, santo e poderoso No trono eu grito ao chão de fogo Ela apagou-se trovões Eu via um coral cantando Santo, santo e poderoso No trono eu grito ao chão de fogo Ela apagou-se trovões Eu via um coral cantando Santo, santo e poderoso Se ateus, anjos se prostram E os vinte e quatro ciliões Também me lançarei ao chão Também me lançarei ao chão Se ateus, anjos se prostram E os vinte e quatro ciliões Também me lançarei ao chão Também me lançarei Também me lançarei Também me lançarei Maravilha Não me esperará a arma forjada A escuridão não me valdecerá Porque o Deus que sirvo sempre triunfará Meu Deus não falará Meu Deus não falará Vou ver a vitoria A batalha é Tua, Senhor Vou ver a vitoria Vou ver a vitoria A batalha é Tua, Senhor Amém Declaramos Tem poder em nome de Cristo Cada guerra que pelea ganará Nunca huiré de los gigantes Sé como terminará Lo declaramos Sé como terminará Vou ver a vitoria Vou ver a vitoria A batalha é Tua, Senhor Vou ver a vitoria Vou ver a vitoria A batalha é Tua, Senhor Vou ver a vitoria Vou ver a vitoria Vou ver a vitoria A batalha é Tua, Senhor Vou ver a vitoria Vou ver a vitoria Vou ver a vitoria A batalha é Tua, Senhor Oh, 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 oh O transformas para bem Tudo o que vem do inimigo O transformas para bem O transformas para bem Tudo o que vem do inimigo O transformas para bem O transformas para bem Tudo o que vem dele de mim O transformas para ele O transformas para ele O que é bom Tudo o que vem dele de mim O transformas para ele O transformas para ele Tudo o que vem dele de mim Nós não formamos para mim Eu vou ver na vitória A batalha é Tua Senhor Eu vou ver na vitória Eu vou ver na vitória A batalha é Tua Senhor Eu vou ver na vitória A batalha é Tua Senhor Eu vou ver na vitória Eu vou ver na vitória A batalha é Tua Senhor Eu vou ver na vitória 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 Tu não has perdido uma batalha Não há ninguém mais grande Não há ninguém mais forte que o nosso Deus Não há pecado, não há enfermidade Mais grande que o nosso Deus Não há poder em teu nome Há poder em teu nome Assim veleu mis batalhas Assim veleu mis batalhas O que não há? Assim veleu mis batalhas Assim veleu mis batalhas Assim veleu mis batalhas Assim veleu mis batalhas Em teu nome Assim veleu mis batalhas Confiamos em que o Senhor Assim veleu mis batalhas Assim e dignidade com a esposa Assim veleu mis batalhas Assim veleu mis batalhas Quando tensверж down, vem seus batalhas Assim veleu mis batalhas Assim veleu mis batalhas Assim veleu mis batalhas Assim veleu x8 Químup em teu nome Assim veleu mis batalhas Assim veleu faits Assim veleu mis batalhas Eu que eu vou te burnt A���ona que o Twelve Se não estimula o dêu conter Ou quanto em teu nome Assim veleu me��려 떨어지 Assim veleu mis batalhas Vos! Aunque vejo que sou rodeado, estou rodeado por ti Aunque vejo que sou rodeado, estou rodeado por ti Asi que vejo mis batalhas 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 Em seu lugar, o Espírito de Deus Aí em sua casa, em sua sala O Espírito de Deus está se tornando livre Essa é a noite, essa é a tarde Para que o Espírito de Deus te toque Te transforme Toda luta espiritual em sua mente Toda luta espiritual em seu espírito O Espírito de Deus está lutando a batalla Para favor tuya, tuya é a victoria Jóvenes, senhoritas, familia O Espírito de Deus está, está orando sobre ti Declaramos la presencia de Dios Sobre tu vida, eres libre Eres libre de todo prejuicio De pensamiento, de derrota De pensamientos, de maldad, de enojo De ira, de depresión Eres libre, eres libre Porque assim peleamos a victoria A todos contigo, senhor Eres libre como sonido Okay! Eres libre como sonido Eres libre como sonido Acide were my stars Asi si prendo me Asi pele a Asi pele a Mis Batallas E assim é E mesmo que eu vejo que sou rodeado, estou rodeado por você Se estr Bodenção E mesmo que eu vejo que sou rodeado, estou rodeado por você Então eu vejo que sou rodeado, estou rodeado por você Eu sempre leo me sbatai Eu sempre leo me sbatai Eu sempre leo me sbatai Espírito Santo atrai libertad Há uma atmosfera aqui de liberdade E há muitos que se sentem já Que já estão derrotados Que porque falharam uma vez Já Deus te desechou Escúchame Deus não te desechou ainda Se você perdeu uma batalha Jesus ganou a guerra Vamos, vamos, levanta-te A oração que o pastor precisa Debes agarrar a ciência Vamos, aprovecha uma atmosfera de liberdade Aprovecha uma atmosfera Que me está levantando O Espírito Santo te levanta O Espírito Santo te levanta Vino que tu escapierta o Espírito Vamos, vamos, vamos Deja a lo que é tuyo Busca a outra que abriu Que o outro não vai Busca a outra com a liberdade 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 O que eu vejo que estou rodeado, estou rodeado por ti Você é bem-vindo O Espírito se envolve sobre as águas, ven, me envolve-te-me Ven, reposa, ven, reposa O Espírito se envolve sobre as águas, ven, me envolve-te-me Ven, reposa, ven, reposa Ven, Dios, quando tu te envolve-te-me Se queira este lugar Ven, reposa, ven, reposa Ven, Dios, quando tu te envolve-te-me Se queira este lugar Ven, reposa, ven, reposa Ven, reposa, ven, reposa Com fogo vim atrás, o arrasco outra vez Abre os cielos, vêm de aqui Ven, reforça, ven, reforça Ven, adiós, quando tu te mueves a vencer Eres o lugar, ven, reforça uma vez mais Ven, reforça, ven, adiós, quando tu te mueves a vencer Eres o lugar, ven, reforça, ven, reforça Ven, reforça aqui, Jesus Santo Espírito, reposar A mim, te quero a ti Santo Espírito, reposar Hoje em mim, eu te quero a ti Santo Espírito, reposar Hoje em mim, eu te quero a ti Santo Espírito, reposar Hoje em mim, eu te quero a ti E ven, adiós, quando tu te mueves a vencer Eres o lugar, me reforça Me reforça, oh, ven, adiós, quando tu te mueves a vencer Ven, ven este lugar, ven reforzar, sobre nosotros, ven reforzar, ven Dios, cuando no te vuelves a vivir, oh ven, oh ven, amas más, ven reforzar, santo Espíritu, reforzar. Ven, 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 oh ven, 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 Vem, reposa sobre mim Reposa, reposa sobre mim Aqui estou, aqui estamos, Senhor Reposa só, reposa muito aqui Aqui estamos para ti, Jesus Oh, vem uma vez mais Oh, vem uma vez mais com tua presença Oh, vem aqui estamos Oh, vem reposa em mim Reposa entre nós Oh, Senhor Espírito e Ele Oh, vem reposa em mim Reposa entre nós Oh, vem reposa entre nós Oh, Senhor Espírito e Ele Aqui estamos, reposa entre nós Oh, Senhor Espírito e Ele Oh, vem reposa em mim Eu te quero a ti Oh, Senhor Espírito e Ele Oh, vem reposa em mim Eu te quero a ti Oh, Senhor Espírito e Ele Oh, vem reposa em mim Eu te quero a ti Oh, Deus juntas em mim Oh, vem reposa em mim Oh, vem reposa em mim Eu te quero a Ti Oh, vem reposa em mim Oh, vem reposa em mim Santo Espírito, Santo Espírito, reposa Olha em mim, te quero a ti Santo Espírito, reposa Olha em mim, te quero a ti Quanto mais te busco Más de ti encontro E ao encontrarte Eu mais te amo Quanto mais te busco Más de ti encontro E ao encontrarte Eu mais te amo Quero sentarme a tus pies E de tu copa beber E ao recostarme sentir Tus latidos Profundo é tu amor Difícil de entender E sinto tu paz Irresistible Irresistible Quero sentarme a tus pies E de tu copa beber E ao encontrarte E ao encontrarte E sentir Tus latidos Profundo é tu amor Difícil de entender E sinto tu paz Irresistible 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 Tu paz Cuanto mais te busco Más de ti encontro E ao encontro E ao encontrarte E ao encontrarte Eu mais te amo E ao encontrarte Eu mais te amo E ao encontrarte Eu mais te amo Quero sentarme a tus pies E de tu copa beber E ao recostarme De sentir Tus latidos Profundo é tu amor Difícil de entender E sinto tu paz Irresistible E ao encontrarte Quero sentarme a tus pies E de tu copa beber E a recostar me sentir, tus latidos Profundo é tu amor, difícil de entender E sinto tu paz irresistible Quero sentarme a tus pies y de tu copa beber E a recostarme sentir, tus latidos Profundo é tu amor, oh Dios, difícil de entender E sinto tu paz irresistible Quero sentarme a tus pies y de tu copa beber E a recostarme sentir, tus latidos Profundo é tu amor, difícil de entender E sinto tu paz irresistible Oh Dios, oh tu paz irresistible Oh tu paz irresistible 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 Tu amor e tu paz oh Dios Tu amor e tu paz es Irresistible Quero sentarme a tus pies Y de tu compadre me Y al encostarme sentir Tus latidos Todo no es tu amor Difícil de tener Y siento tu paz irresistible Quero sentarme a tus pies Y de tu compadre me Y al encostarme sentir Tus latidos Profundo es tu amor Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz irresistible Y siento tu paz irresistible Oh Dios Quiero estar a tus pies 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 Quero estar a tus pies Quero estar a tus pies Quero poner una fragancia a tus pies Quero poner una fragancia a tus pies Quero poner una fragancia a tus pies Mi precioso Jesús Mi precioso Jesús Quero poner una fragancia a tus pies Oh Jesús Precioso Jesús Oh precioso Jesús Quero poner una fragancia a tus pies 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 Precioso Jesus Oh si, oh si, oh si, oh si Quiero poner una fragancia a tus pies Oh, oh, oh Oh, oh, oh I wanna pour a fragrance out your feet Yes, I do, yes, I do, yes, I do Yes, I do, yes, I do Oh, I wanna pour out a fragrance out your feet Yes I do, yes I do, yes I do I wanna pour it out 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 at your feet Because you deserve it You deserve it, Jesus Every offering, every gate Every sacrifice You deserve it You deserve it You deserve it Every offering, every sacrifice Every gift we have to offer You deserve it You deserve it You deserve it You deserve it Every gift, every offer You deserve it Every gift, every offer You deserve it You deserve it Every gift, every offer You deserve it You deserve it Yes, yes, yes Yes, yes That is Yes, yes 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 deodible Come on �니다 Cerno Amém. 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 Tu tens palavras para te curar Aleluia E não nos vamos Porque em Tus braços estamos confiados Bajo Tus alas estamos guardados Estamos guardados Estamos tan guardados Que nada Ni ángeles, ni principados Ni ninguna otra cosa Podrá separarnos del amor de Dios Nada me moverá Nada me moverá Sabe por qué? En el altar le he conocido En el altar me quedo Porque existe Mi lugar favorito Mi lugar favorito En los braços de papá En los braços de papá En el altar te conocido En el altar te conocido En el altar te conocido En el altar me quedo En el altar me quedo En el altar te conocido En el altar me quedo En el altar te conocido E no altar me quedo, nada demorará, nada demorará Pois meu lugar morrido são os braços de papá E no altar te conheci, e no altar me quedo E no altar te conheci, e no altar me quedo Nada me moverá, nada demorará Pois meu lugar favorito são os braços de papá É que nadie me moverá de aqui É que nadie me moverá de aqui Nadie me moverá de aqui Nadie me moverá de este lugar Porque aqui foi que conocí a papá Aqui foi que conocí al rey de reyes Aqui fueron, pasados mis primeros baños Mis primeras lágrimas, mis primeras búsquedas E no altar me quedo, nada demorará Nada demorará Nada demorará Pois meu lugar favorito são os braços de papá E no altar te conheci Eu não vou te confiar por ninguém E no altar me quedo, em no altar me quedo E no altar te conheci E no altar me quedo, nada demorará Nada demorará Nada demorará Nada demorará E é que no altar me vou ficar No altar me vou ficar Mas meu lugar favorito são os braços Meu lugar favorito são os braços Nós somos Nós somos a geração Que não se vai contaminar com a comida do Rei Nós somos a geração Que vamos construir o tabernáculo caído de David Nós somos a geração Que vamos projetar a adoração com santidade Nós somos a geração Que não vamos doblar nossas rodinhas ante Baal Sino que vamos dizer Senhor Há um compromisso contigo E enquanto os filhos de Eli estes fazendo o que hagan Aunque estes fazendo o que hagan Aunque o mundo está fazendo o que está fazendo Eu te vou entregar meu coração Eu te vou dar meu melhor adoração Eu me quedarei onde está o altar Eu me quedarei onde está a presença Eu me quedarei onde está a presença Eu me quedarei onde está a presença E não vou me mover de aqui Eu me vou me mover de aqui E no meu altar te conheci E no meu altar me quedo Nada me moverá Nada me moverá Não é meu lugar favorito São os braços, papai São os braços, papai São os braços, papai O ángel é meu principal Poder nos separar de os braços, papai Amém